Querida, tenho uma surpresa aqui pra vocês, quem não recebeu mensagem por e-mail, eu não divulguei nos grupos de WhatsApp. Só estou divulgando agora, daqui a pouco, às 17 horas, eu estarei fazendo uma aula extra falando sobre a mentoria quântica terapêutica. E tem também algo muito interessante, que eu resolvi atender uma pessoa, fazer uma mentoria gratuita, naturalmente, presente pra uma pessoa que será escolhida na hora. Para que você possa participar dessa aula e também concorrer a esse atendimento que eu vou fazer de mentoria, fazendo uma demonstração pra você entender como é que funciona um processo de uma mentoria que, ao mesmo tempo, é uma terapia, então você precisa clicar nesse link aí do grupo da mentoria, que lá você vai preencher um formulário para concorrer a essa vaga. 17 horas vai ser pelo Zoom, tá? Então, eu abardo você, será um imenso prazer, eu vou compartilhar detalhadamente como é que é esse trabalho de mentoria e por que as pessoas que fazem mentoria são as pessoas que evoluem mais rápido e se curam mais rápido em função de um atendimento personalizado. Eu vou dar todos os detalhes, terá todas as dúvidas e, no final, uma demonstração de como será o atendimento e, quem sabe, você será a pessoa escolhida. Então, clica no link aí abaixo, eu vou colocar também lá no Instagram, você apenas digita quero, pra que você possa, se você estiver no Instagram, receber o link no privado e vir participar dessa aula daqui a pouquinho. Vai já!